Olá a todos, começou a campanha da Páscoa, estamos em plena época da Páscoa, temos ovos, amêndoas de boa qualidade e ao melhor preço do mercado. E já agora, feliz Páscoa para todos os nossos clientes amigos que nos rodeiam. O supermercado Couto iniciou a sua campanha da Páscoa, que vai terminar no dia 30 de março. As amêndoas já estão ao dispor dos seus clientes, bem como as carnes, o pão e o vinho, para que esta Páscoa seja a melhor de sempre, com produtos de grande qualidade e aos melhores preços. Sr. António, o supermercado Couto começa esta semana, estamos a 15 dias da Páscoa, começa esta semana a campanha de Páscoa, aqui o supermercado Couto, com muitas amêndoas e muitos doces. Sim, senhor. A campanha já começou há dias, mas as vendas começam a partir de hoje, não é? Estamos em força aí com a exposição, está arrumada, está tudo exposto, preços compatíveis, pronto, estamos a fazer o melhor para que os nossos clientes se sintam bem e fazer as compras da Páscoa, para oferecer... Muitas amêndoas, muitos ovos... Sim, muitas amêndoas, é o normal, é aquilo que é costume, que as pessoas gostam, e ovos de Páscoa também, todos os tamanhos, todos os preços, é o normal, pronto. Como referimos no tal, isto, ninguém leva ao ala, é uns diazitos só de... Sim, é... Depois faz seta, não é? Pois, é isso. Temos que aproveitar a vida, os melhores sabores que a vida nos dá, e depois façam uma dieta de ir para a frente. E isto não é só amêndoas, também temos a excelente carne do talho, também temos os vinhos do Couto, falas um bocadinho disto. Temos boas carnes e carne apropriada agora para a época que é, temos os vinhos para acompanhar a boa mesa e a boa sobremesa, e depois temos outras coisas mais, temos o tradicional folar da Páscoa, temos o pão de ló, essas coisas, pronto, parte da doçaria também, faz parte da doçaria da Páscoa, nossa tradição. Este ano então está tudo preparado para que no Couto tenhamos sempre os melhores preços e as melhores qualidades? Sim, como sempre estamos empenhados em oferecer o melhor que temos aos nossos clientes. É isso que nos interessa. Obrigado. 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 Obrigado.